Como que eu vou fazer? Primeiro eu coloco a gaiolinha lá, naquela última parte de baixo, aí em seguida eu vou pegar um anel fininho e vou colocar ele na última, para baixo da gaiolinha, então ele vai ficar sustentado na parte de baixo da gaiolinha, ó, eu faço a volta completa aqui, para que ele venha ficar exatamente na parte de baixo, beleza? Então aqui no caso ele já está sustentado em cima da partezinha lateral da gaiolinha, agora nesse caso eu venho o outro, pego o outro anelzinho, que são dois raspadores do óleo, e eu vou colocar ele na parte de cima da gaiolinha agora, então, ou seja, aquele canal que é mais largo ali embaixo, ele já se tornou um anel, tá bom? Então ele já está fazendo a função aqui agora, finalizou a cava aqui, só que dois anéis fininhos sustentados em cima da gaiola se transformou em um anel por completo, tá? Que os dois fazem parte do mesmo canal. Em seguida, eu vou pegar agora esse anel aqui, então nesse caso desses fininhos não tem lado, tá bom? Você pode montar ele tanto assim quanto assim, não tem lado. Já esses dois tem lado. Como que eu vou diferenciar ele? Esse anel aqui, ele vai ter uma marquinha, ó, se vocês perceberem, vamos ver se dá para enxergar aqui, ó, tem umas marquinhas ali, ó, aqui está escrito KMP e ali está escrito 1mm, que é a medida exatamente do pistão, que ele também é 1mm. E como que eu vou definir a questão do lado? Ele é para cima ou ele é para baixo? Sempre as marcaçõezinhas que você estiver vendo ali, ele vai ser exatamente para cima, nunca para baixo, tá bom? E esse aqui da mesma forma, vocês aí enxergando ali, ó, que tem umas marcaçõezinhas também. Então nesse caso, ele é assim e não de ponta cabeça, tá bom? Ó, como que eu vou saber se é o mais escurinho em cima ou é o mais clarinho embaixo? Vocês percebem que tem colorações diferentes entre eles, ó. Vamos pegar aqui para vocês verem. Esse, ó, é escuro, esse aqui que está em cima e esse aqui é o clarinho, ó, entendeu? Então sempre o mais escurinho, ele vai na parte intermediária, ele vai no meio aqui, tá? Então eu vou colocar ele aqui, ó. Eu posso dar uma tensão assim na lateral dele para pôr? Pode fazer. Na verdade eu devo fazer porque senão eu não consigo colocar, ó. Eu coloco ele aqui, tenciono ele ali, ó, posso trazer ele sobre a canalzinho dele e agora eu venho girando ali, ó. Eu venho fazendo isso aqui, ó. Ele vai moldando ali, ó, e agora ele vai estar entrando, veja bem, no canalzinho dele, ó. Ele entrou na parte de cima, mas não tem problema, ó. Como eu já estou girando ele ali, ó, eu já posso tirar ele daqui e trazer ele. Ele já, geralmente ele já vem direto, é que eu estou de luva aqui e agora está bem tenso de tirar aqui, mas não tem problema. Eu vou tirar ele aqui agora e vou fazer o processo aqui novamente, ó. Eu coloco ele aqui e já vou trazendo ele aqui, ó. Ó, quando eu já, eu já trago ele aqui, ó, eu já trago ele aqui embaixo no canal dele, ó. Aí não tem como, é, dar algum problema, tá vendo, ó, porque ele já está trazendo, eu estou fazendo bem devagar para você enxergar, ó, tá vendo? Isso aqui, ó. Nesse caso aqui, vocês vão fazer a seguinte função aqui agora. Vocês percebem que aqui tem um pino, né, que ele vai dividir aqui por completo, né, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um X aqui. Então se eu sei que o pino está atravessando aqui, eu vou fazer um X aqui, ó, aqui e vou fazer um X aqui. Então uma ponta do anel vai ficar aqui, outra ponta do anel vai ficar aqui, depois a outra aqui, depois aqui. As pontinhas do anel vai ficar em X. Assim vai dificultar o óleo que está na parte de baixo subir para a parte superior. Porque se ele passar para o primeiro anel, ele vai ter que dar uma volta, passar para o segundo, dar uma volta, com o pé de novo, passa no terceiro, aí gira e depois passa no quarto. Então assim a gente vai estar dificultando ele. Então nesse caso, vamos pegar, achar lá, é, a primeira pontinha do último anel daqui de baixo, ó, ele está aqui, ó. Então eu vou deixar ele aqui. O segundo, a boquinha, está aqui, ó, ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar ele para deixar aqui. Então um ficou aqui, o outro já ficou aqui. Agora o terceiro anel aqui, eu vou trazer ele, cadê? Vamos lá, aqui, eu vou trazer ele para ficar aqui. Olha ali, ó, ali, ó, a boquinha ali. E o outro anel eu deixo ele aqui, ó. Então, ou seja, os anéiszinhos ficou em X agora, ó. O primeiro anelzinho ficou ali, o outro ficou aqui, o terceiro ficou aqui e o quarto ficou aqui, ficou em X. Então aqui agora o que eu vou fazer? Eu pego e lubrifico ele, né, de óleo, bastante óleo na camisa. Faço aquela tensão nele, eu vou juntar eles por completo e coloco dentro da camisa agora, que é uma outra parte que eu vou explicar para vocês como que faz o procedimento. Beleza, pessoal? Está aí a dica, então. E muito cuidar na hora de pôr esses anéis, porque dificilmente você vai encontrar o jogo de anéis separado, caso vocês venham a quebrar alguns desses anéis aqui, tá bom? Porque a medida dele já é alterada, então já está aqui um milímetro já e não é mais standard. Então eu vou explicar também uma outra oportunidade com a função aqui desse procedimento aqui do standard 0,25, as medidas que vai fazendo alteração aqui com a troca do pistão. Beleza, pessoal? Valeu, então.